Ultimamente tenho sido assaltada por fantasias que somente com muito custo consigo controlar. O desejo é desorganizador, porque ele é uma força incontrolável. Mas o desejo do corpo é mais rápido do que o desejo da mente. Temo que as coisas saiam de controle. Que sajas saíram. Não há como fazer um desejo politicamente correto. Eu vivo no desejo. Eu moro no desejo. Porque o desejo tira você de você e joga você no objeto do desejo. Ana Tereza. Ana Tereza é uma mulher, vamos dizer, que inteira. Quando ela se depara com aquela sensação, é onde começam todos os dramas e todas as coisas sublimes da vida. Não vejo nenhuma possibilidade de vida, de existência no mundo sem desejo. Capturado por um amor, por um desejo, vai. Não, é só isso que eu posso falar. Corri atrás de tudo que eu queria durante a vida, pagando todos os preços. Esta mulher forte é aquela que é dona do próprio corpo, da sexualidade, dona do seu nariz. Quando eu desejo uma mulher, será que eu desejo uma mulher? Ou eu desejo ela, a paisagem, o contexto em que eu a conheci, o mundo? A frase do Nietzsche, torna-te quem tu és, para mim é tão importante quanto eu te vejo. Se tu nasce com uma vagina, tu vai ser de determinada forma, então tu vai aprender a ser uma mulher. Então o desejo está em volta dessa questão do existir, da liberdade. Mas eu entendo que os embrólios que a gente tem com o desejo hoje, eu até arriscaria dizer que o medieval entende melhor de desejo do que nós. O que faz as pessoas quererem trancar os seus amores e jogar a chave fora? Onde, aonde, a gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Eu acho que a gente está vivendo num momento de repressão do desejo, disfarçado de não ser repressão do desejo.